Música Nós vamos fazer uns treinamentos agora e dentro dos treinamentos eu vou definir. Agora é uma hora que a gente precisa sentir do jogador realmente se ele está equilibrado para esse tipo de jogo. Então por isso não tenho ainda a definição. Márcio, boa tarde. A gente sabe que os jogadores, a gente vem aqui, perguntam de ansiedade e tudo mais. Eles falam que isso é normal porque até que se não existisse poderia parar de jogar. Mas e para o treinador? Você também fica ansioso em relação a essa última partida? Pode ser uma partida que define aí, como o Daniel disse anteriormente, o planejamento do Botafogo para o ano que vem. Mas para o profissional também um acesso é muito precioso na carreira. Tem uma coisa muito legal, né? Você também fica ansioso antes da partida, principalmente decisiva como essa? Claro. Eu acho que isso é uma coisa normal, né? Dentro do ser humano, a ansiedade até chegar ao jogo é normal para todo mundo. Todo mundo sente isso. Eu acho que, isso já foi falado anteriormente, mas eu acho que a pessoa que não sente isso antes de um jogo decisivo, eu acho que ele tem que já partir para outro setor, porque realmente não tem mais nada a fazer dentro do futebol. Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal. O jogo decisivo vai segurar um jogo decisivo vai segurar um pouco mais ou, em razão dessa situação de, de repente, marcar um gol e dificultar muito para o adversário, a postura vai ser um pouco mais ofensiva? Não, a postura vai ser sempre a mesma. Não, não devemos mudar a nossa postura de jogar. Agora, a estratégia a ser usada pode ser que mude. Márcio, você acredita, pelas circunstâncias, o ABC ainda não perdeu no Frasqueirão? Tem algumas sites aí que apontam o ABC como favorito. Para essa partida, você acha que eles são favoritos mesmo? O favoritismo hoje é da equipe do ABC? É, o favoritismo é deles. Eles vão jogar dentro do seu campo. Agora, nós também não precisamos vencer. Basta, como ele bem de um falou, nós empatarmos com gols, já está bom para a gente. Se precisar assinar agora, eu já assino. Fazer mais uma questão hoje. Foi definido agora há pouco a arbitragem, um árbitro que você já conhece. A gente sabe que, na ocasião, houve uma reclamação em relação ao tempo de acréscimo, que foi o Braulo, que captou Juventude e Botafogo, lá em Caxias. Até perguntar antes do jogo, para depois a gente não ficar lamentando situações. Mas, o que você acha desse árbitro, por já conhecer, até porque ele é um jogo recente aí do Botafogo? É difícil a gente falar de arbitragem. Se você fala totalmente o que você pensa, às vezes você é retalhado por isso. Então, prefiro não mandar a minha opinião. Tá? Marcio, como preparar os atletas para um momento tão importante na história do bota? Olha, os jogadores do Botafogo já passaram por alguns momentos dentro do próprio Botafogo que nos dão uma confiança. Quando eu cheguei aqui, a equipe praticamente não podia perder. Nós estávamos num momento muito diferente desse. Esse nós estamos lutando para subir. E aquele nós estávamos lutando para não cair. Então, é um momento diferente, mas a pressão é bem parecida. E, às vezes, até maior. Porque você lutar para conseguir uma cereja de um bolo de um trabalho é muito melhor do que você trabalhar para não jogar uma carreira na lama. Então, é muito diferente as coisas. E a pressão, acho que é maior do jeito que a gente chegou. E eles passaram por momentos muito difíceis. Nós empatamos contra o 15 de Piracicaba lá no momento que não poderíamos perder. Vencemos a Ferroviária no momento que a Ferroviária também precisava ganhar para não cair. E nós ganhamos lá dentro da Araraquara. E teve aqui o jogo contra o Aldax. Que foi um jogo muito difícil. O Aldax estava num momento excelente. Foi até vice-campeã, né? No Campeonato Paulista. Então, foram momentos que nós não poderíamos ter outro resultado se não empates ou vitórias. E nós conseguimos passar por isso, né? Conseguimos manter bem a equipe na primeira divisão. Culminando com o jogo contra o Capivariano aqui, com uma grande vitória. E, é como eu falei, isso nos dá uma confiança. Certeza a gente não tem. Mas a gente tem uma confiança que esses jogadores não vão sentir um jogo decisivo como esse. Mas, quando a equipe conquista o acesso, lógico, o mérito é de todos que fizeram parte desse trabalho. Mas você pode conquistar, pelo segundo ano consecutivo, esse acesso. E isso, se você for pegar na história do Campeonato Brasileiro, é difícil de ter. Você também tem consciência disso? De que você conseguindo mais um acesso pelo Botafogo, você vai ter dois acessos consecutivos. Isso não aumenta para a história da competição e também do futebol brasileiro? É, são coisas que vão estar em jogo, né? Mas eu não estou pensando muito nisso. Estou pensando mais realmente na nossa equipe, no que a gente pode apresentar, no que a gente pode fazer. Eu creio que o jogo aqui em casa, nós fizemos um bom jogo. E se tivéssemos a felicidade de ter feito um gol, as coisas poderiam ficar até mais fáceis para a gente, né? Mas não aconteceu, quem sabe Deus não está nos reservando aí um momento melhor, né? Um momento que realmente decide as coisas. E a gente pode conseguir os gols que a gente não fez aqui. Obrigado, Márcio, bom trabalho. Valeu, gente. Só deixar um... Uma... Não sei bem a palavra, mas é... Agradecer a nossa torcida por tudo que eles nos proporcionaram aí no jogo contra o ABC aqui em casa. Fizeram realmente a sua parte, incentivaram, empurraram o nosso time para frente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu dar aquele presente que a nossa torcida merecia. Mas, como eu falei, nós vamos fazer o máximo, podem ter certeza disso. Tenho certeza que alguns que estavam aqui vão estar lá, né? E outros que vão ficar aqui, a maioria vão ficar aqui. Mas que vão estar aqui nos dando força, passando uma energia positiva para que a gente possa conseguir nosso objetivo. Só posso agora mandar o meu muito obrigado a todos eles.